o salve rapaziada beleza galera vídeo de dica que dica muito importante para você que tá tendo dificuldade é com seus slots de memória aí na sua placa-mãe até mesmo slot de PCI Express não funciona galera ou seus lotes de memória funciona slot sim slot não funciona então você tá com medo de ter queimada o slot da sua placa-mãe já tá até pensando em levar uma assistência técnica calma nesse vídeo aqui eu trago a possível solução galera e pode ser mais simples do que você imagina então se gostou da ideia desse vídeo não esquece de deixar aqui embaixo se inscrever no canal que é muito importante e bora para o vídeo então rapaziada retomando aqui tá galera meu amigo teve um problema idêntico esse citado na abertura do vídeo essa semana a gente quebrou demais a cabeça para tentar encontrar a solução a gente mexeu de tudo que vocês imaginam no PC e nada resolvia galera e o PC dele era bem similar ao meu tô deixando de fundo como simulação e o dele tava acontecendo que na hora que ele colocava os quatro pentes de memória que a placa-mãe dele era de quatro slots de memória as duas memórias é da esquerda funcionavam e as duas à direita não funcionava galera e as memórias eles eram igual a minha com RGB era mais fácil ainda de identificar se estava ou não funcionando porque as duas na direita não acendiam e se a sua memória não foi RGB você entra na Bios ali consegue ver se tá funcionando ou não beleza mas vamos lá então mais mais importante a solução Qual que foi a solução do PC do meu amigo que a gente mexeu em tudo galera a solução foi o mais improvável possível que foi ele tinha instalado o water cooler no PC dele tá isso aqui eu vou esse gosto de citar porque tem ligação direta no caso das memórias como ele instalou water cooler a última solução que a gente pensou foi mexer na no processador porque o processador querendo ou não então ele tem uma ligação direta aí com as memórias entendeu então o que que pode ter acontecido ele foi instalar water cooler ele forçou demais o processador pode ter entortado o pino a gente não sabia ao certo o que que tinha acontecido então o que que a gente fez a gente tirou water cooler e quando a gente tirou water cooler a gente já teve a surpresa eu vou tá deixando até uma imagem aqui só como simulação que eu peguei na internet que é o caso da pessoa utilizar pasta térmica em excesso galera se usar pasta térmica em excesso o que que pode acontecer exatamente o que vai acontecer nessa imagem vou deixar na tela aqui para vocês na hora que você coloca water cooler ou ar cooler galera espreme a pasta térmica e às vezes pode até correr para baixo do processador tá e se pegar em dois três pilas você pode até gerar um curto aí no seu processador na sua placa-mãe e tá danificando entendeu então galera passa térmica você vai colocar uma gota ali no meio até mesmo quem gosta de espalhar espalhe mas não vai danificar em excesso tá não que vai danificar em excesso mas você colocar em excesso ela pode vazar para as laterais e até entrar por baixo do processador e foi justamente o que aconteceu aí no caso do meu amigo aí a gente limpou a parte do processador que vazou a pasta térmica embaixo nos pinos inclusive tinha pasta térmica nos pinos foi feita a limpeza e colocado o processador e o problema do processador foi solucionado então o que que eu quero dizer com isso galera se isso aconteceu com pasta térmica pode ocorrer também com poeira com sujeira qualquer coisa que irradia ali por baixo do processador e chega até os pinos galera ou até mesmo um pino torto também é bom você tirar processador ver se não tem um pino torto ver se não tem sujeira às vezes passar um pincelzinho ali tá com muita delicadeza porque é bem delicado mesmo os pinos o processador aí então passa ele devagarzinho ali é um um pincelzinho daqueles mais macio faz uma limpeza volta o processador coloca seu arculer ou watercooler e faz o teste galera eu tô dizendo no caso da pasta térmica mas isso pode acontecer com qualquer tipo de sujeira que chegue até embaixo no processador porque o processador ele tem ligação direta com PC express aí da placa de vídeo e também com as memórias eu não sou uma pessoa muito técnica eu não me aprofundo tanto na área da informática mas essa foi a solução e como eu não encontrei nada na internet achei interessante trazer esse vídeo para ajudando vocês aí da melhor forma possível se esse vídeo aí te ajudou você fez o passo a passo aí tirou o processador de uma limpadinha ali embaixo e funcionou galera volta aqui deixa o comentário vou ficar muito contente em poder ajudar vocês aí da melhor forma possível beleza então esse vídeo é só ilustração galera eu gosto de colocar pasta térmica desse jeito que eu vou deixar a foto aqui tá mas isso é uma particularidade de cada um então sempre atenção galera manter o seu PC limpo se tiver muita sujeira dentro pode para o processador pode ter problemas então não tem o PC limpo aplique pasta térmica na medida nem pouco e nem demais que você não vai ter esse tipo de problema beleza então antes de levar uma assistência técnica não custa nada faz o teste aí que às vezes um problema pode ser mais simples do que você imagina então é isso galera o vídeo é esse espero que tenham gostado se gostou deixa o like aqui embaixo se inscreve no canal que é muito importante então é isso até o próximo vídeo abraço a todos tamo junto e é nóis fui e aí e aí e aí e aí Vamos lá.